Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa live especial. Essa live que vai ser direcionada para tirar dúvidas relacionadas à Semana do Lucro Certo, que aconteceu do dia 27 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. Basicamente, essa semana... Lucas, seja bem-vindo! Basicamente, nessa Semana do Lucro Certo, o que eu mostrei? Eu fiz um evento totalmente inédito, 100% gratuito, 100% online, onde eu ensinei com detalhes como lucrar na Bolsa de Valores, tanto com a Bolsa em alta quanto em queda e mesmo durante as maiores crises. Abri exatamente o método do Investidor Sempre em Alta, mostrei qual é o primeiro passo que eu tenho que dar, qual o princípio básico, qual a principal técnica do Investidor Sempre em Alta para ele conseguir lucrar em qualquer cenário. Então, qual é a tua tarefa hoje? Boa noite, gente que está chegando aí, boa noite. Qual a tua tarefa que está assistindo ao vivo? Quem estiver assistindo a gravação, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que horário que está assistindo a gravação. Mas quem estiver ao vivo comigo, qual o pedido que eu vou fazer agora? Eu tenho várias, eu tenho mais de 100 perguntas que eu não consegui responder com detalhes durante a Semana do Lucro Certo. São perguntas que eu sei que precisam de mais tempo para eu conseguir direcionar e responder com a atenção que essa pergunta merece. Mas o que eu quero? Eu quero privilegiar quem está ao vivo aqui comigo. Então, quem estiver ao vivo aqui comigo, qual o pedido que eu vou fazer agora? Que tu envia tuas perguntas aqui nos comentários. Tu mandando aqui tuas perguntas aqui nos comentários, nessa nossa live no Instagram, eu já respondo. Então, a gente não vai mais perder tempo e já vamos começar porque são mais de 100 perguntas que eu preciso responder para vocês. Qual a primeira pergunta que eu vou responder? A Semana do Lucro Certo terminou no domingo, tá? Às 23h59. 23h59, o que a gente fez? A gente foi lá e foi desativar o link, tá? O link de acesso à Semana do Lucro Certo porque realmente acabou o evento, a gente passou um evento muito intenso, dezenas e dezenas e dezenas de comentários, perguntas respondidas, muita gente participando. Só que às 23h59, quando a gente foi desativar o link de acesso à página, chegou uma pergunta. E aí, é essa a primeira pergunta que eu vou responder agora, tá bom? Essa é a primeira pergunta que eu vou responder agora. Então, vamos lá. Essa pergunta, eu estou com o computador aqui do meu lado, por isso que eu estou olhando para cá. Qual é a pergunta? Uma das melhores videoaulas que assisti até agora, se não a melhor. Poxa, muito obrigado. Uma pergunta. No 50% de exposição em dólar, aplicaria metade no ETF IVV B11 e a outra metade em OZ1D? Quem não souber nada que eu estou falando, calma aí que eu vou explicar, tá? Ou no fundo, ora, mas com exposição ao dólar? Então, vamos lá. No 50% de exposição ao dólar, como investir? Se eu investiria por meio do... Eu gosto muito do papel e caneta, tá aqui, ó. Então, por meio do ETF IVV B11. O que é esse ETF IVV B11? É uma forma indireta de investir na média das ações da Bolsa de Valores americana. Aqui no Brasil, existe o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? Eu mostrei para vocês na semana do lucro certo. Basicamente, é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Nos Estados Unidos, o principal índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas é o S&P, tá? S&P 500, que ele pega a rentabilidade média das 500 maiores empresas dentro do método de cálculo lá e de seleção do S&P 500. E aí, existe esse ETF IVV B11. O que é isso? Nada mais é do que um fundo de investimento que investe nesse índice, nesse S&P 500. Ou seja, é uma forma de investir nas ações americanas e pegar a rentabilidade média das ações americanas. Então, a pergunta é, a parte, os meus 50%, ou 30%, ou 10%, ou 70%, tanto faz. A parte que eu vou investir em dólar, para eu conseguir, justamente, respeitar o princípio básico do investidor sempre em alta quando investe em ações. Eu posso investir no IVV B11? Vamos matar a charada, a charada aqui, tá? Primeiro, o IVV B11, o que acontece? Quando eu invisto no IVV B11, eu estou investindo na rentabilidade, eu estou investindo e estou tendo a rentabilidade média das ações americanas, tá? E quando eu estou investindo em ações americanas, ok, eu estou fazendo um investimento indireto em dólar. Mas o que acontece, por exemplo, se o dólar subir, por quê? Porque as ações americanas são cotadas em dólar. Então, se eu comprar uma ação americana, o que acontece? Eu estou investindo em dólar. Então, até que parece fazer sentido. Mas o que acontece? Se o dólar subir e, por exemplo, a Apple soltar... Não, a Apple não. Não vou dar esse exemplo. O S&P 500, porque lá nos Estados Unidos tem vários índices, né? Então, eu não vou misturar as coisas, senão eu vou ter que explicar mais coisas aqui, tá? Mas se a média das ações americanas virem a cair e o dólar subir, o que vai acontecer? Possivelmente eu vou ficar no 0 a 0. Talvez, mesmo com o dólar subindo, venha uma crise nos Estados Unidos. Faz 10 anos, praticamente 11 anos, que não vem uma crise nos Estados Unidos. É o maior ciclo de crescimento da história. E essa não é uma notícia boa para os Estados Unidos, porque é natural, uma hora vai ter que vir uma queda, né? Então, faz 11 anos que está subindo. Se daqui a pouco vem uma crise lá nos Estados Unidos, o dólar, mesmo com o dólar subindo, as ações vão cair. Então, o fato de eu investir na rentabilidade média das ações americanas, não vai fazer com que eu respeite o princípio básico do investidor sempre em alta. Por quê? Porque eu não vou estar protegido. No momento em que eu invisto em dólar, eu estou simplesmente exposto à variação da cotação do dólar. Então, o que é cotação do dólar? Hoje o dólar está 4,30 mais ou menos. 4,20? 4,10? Depois 4,50? Depois 3,80? Isso é a cotação do dólar, certo? Mas quando eu invisto em ações americanas, eu estou exposto tanto à variação do dólar, tanto ao preço, à cotação do dólar, quanto ao risco da empresa. Ao risco da empresa onde eu estou investindo. Se eu estou investindo nesse índice, das empresas, da rentabilidade média das empresas americanas. Então, faz sentido eu investir nesse S&P 500 ou no IVVB11? Não faz sentido. Por quê? Porque quando eu quero investir em dólar, eu quero dólar puro. Eu não quero correr o risco, por exemplo, do dólar cair e as ações americanas caírem juntos. E aí eu vou ter uma dupla queda ali, ao invés de eu ter só uma queda que vai ser compensada pela minha alta nas ações. Ao mesmo tempo, se o dólar subir e as ações americanas caírem, o que acontece? Poxa, o dólar subiu, as ações do Brasil caíram. E aí, só que o dólar subiu e as ações americanas também caíram. E isso vai fazer com o quê? Com que a minha parte de ações, ela vai estar desvalorizada. Só que a minha parte do dólar vai ficar ou no zero a zero, ou vai ser desvalorizado um pouquinho também. Por quê? Porque mesmo o dólar subindo, as ações caíram. Então, quando não tem atalho, gente, não tem diquinha secreta, não tem esse negócio. Se eu quero investir em dólar, eu vou para o dólar. Se eu quero investir em ações, eu vou para ações, tá? Mas essa é uma dúvida muito frequente, por isso que eu quis endereçar aqui essa pergunta. E foi a única pergunta que durante a execução da semana do lucro certo, eu não consegui sentar e responder pessoalmente. E a outra metade no AZ1D. O AZ1D é um investimento em ouro, então não cabe aqui. Essa aqui é, a gente está falando de dólar, né? Ou num fundo de investimento da Orama com exposição ao dólar. Pode ser da Orama, tem vários fundos de investimento, tá? Mas quando eu vou investir em dólar, o meu objetivo é eu respeitar o princípio básico, conseguir fazer o rebalanceamento e lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Investindo em ações e investindo em dólar. Agora, para eu investir em dólar existem três maneiras. Eu vou explicar agora para ti as três maneiras e qual é aquela que eu prefiro, tá? Para eu investir em dólar, a primeira maneira e mais trivial, talvez a mais familiar para a gente, que a gente mais viu, viu mais vezes acontecer, é trocar reais por dólar. Nada mais é do que eu fazer o quê? Eu ir lá e trocar as minhas cédulas, o meu dinheiro vivo de reais por dólar. Ou seja, eu ir na casa de câmbio. Essa é uma maneira. Só que tem alguns problemas nisso. Claro, a facilidade é grande? A facilidade é grande, com certeza. Agora, o que acontece? Quando eu tenho que lidar com dinheiro físico, eu tenho duas saídas. Eu vou te contar uma que eu aprontei, que meu Deus, não foi com dólar, mas foi parecido. Quando eu estou lidando com dólar físico, eu preciso guardar essa cédula. Para eu guardar essa cédula, eu tenho dois caminhos. Ou eu coloco embaixo do colchão, ou eu posso colocar dentro do fogão, que nem um amigo meu colocou dentro do fogão e quase ligou o forno, mas está tudo bem. E eu tenho um outro caminho, que é apagar um cofre em um banco e deixar depositado lá. Ou seja, num cenário, quando eu tenho que guardar isso e eu guardo por conta própria, é muito risco, sabe? Porque se a minha casa for assaltada e se tiver um incêndio, vai queimar todo o meu dinheiro. Alguém pode vir e assaltar, enfim. Agora, se eu tiver que pagar um cofre, eu vou ter que estar... Eu vou ter que pagar todo mês uma taxinha para o meu dinheiro ser guardado. Todo mês uma taxinha para o meu dinheiro ser guardado. Com isso, é uma torneira que está pingando água. Só que nesse caso não é água, está pingando dinheiro e está indo pelo ralo. Entende? Então, não faz sentido eu investir nesse tipo de modalidade de investimento em dólar. Por quê? Porque ou tem muito risco embutido, certo? Riscos imprevisíveis, um assalto, um incêndio. Ou eu vou ter uma torneira aberta pingando dinheiro. E sabe o que eu fiz uma vez? Eu tive uma época que dentro do... Se tu assistiu toda semana do Lucro Certo, aula 3, tu também sabe que o investidor sempre em alta também investe em ouro. E teve uma época lá em 2015 que eu investi em ouro físico. E aí o que eu fiz? Olha a jogada. E aí naquela época eu morava num apartamento. E aí eu peguei o ouro físico, não era uma grande quantidade. Eu fui lá porque o ouro, se for pensar, 50 gramas de ouro hoje dá uns 10 mil reais. Se eu for pensar, poxa, se eu quiser ter 50 mil reais de ouro, é uma quantidade muito pequena. É muito pequenininho. Então, o que eu peguei? Eu peguei aquela quantidade de ouro que eu tinha. Se eu não me engano, eu tinha uns 10 mil reais mais ou menos em ouro. E eu peguei e coloquei dentro da tomada do meu apartamento. Só que sabe o que aconteceu? Aí eu deixei lá. E aí, um tempo depois, eu troquei de apartamento. Eu fui morar em outro lugar. E aí eu saí, a gente fez a mudança. Eu saí daquele apartamento. E quando eu fui revisar, fui olhar como é que estava a pintura para a gente entregar o apartamento, aí que eu lembrei que o ouro estava dentro da tomada. Mas imagina se eu deixo o ouro dentro da tomada. Isso acontece tanto com ouro quanto com dólar. Pode ser que eu vou guardar em algum lugar em casa e eu vou esquecer desse negócio. Então, eu, olha, minha sugestão é que não assuma esse risco. A segunda maneira de se investir em dólar é pelo mercado futuro. O que é o mercado futuro? É por um contrato futuro. Nada mais é do que eu comprar, eu investir em mini contratos de dólar ou em contratos cheios de dólar. São alguns nomes, eu nem vou explicar, não vou entrar em muitos detalhes. Por quê? Quando eu invisto por meio do mercado futuro, todo dia vai estar saindo dinheiro da minha conta. Basicamente, eu faço um investimento, só que ele tem um ajuste diário. E aí, lá na minha conta, na corretora, todo dia vai investir e desinvestir. Vai comprar dólar e vai vender dólar. Vai comprar dólar e vai vender dólar. Então, eu tenho que ficar todo dia monitorando se eu vou ter saldo ou não. Por quê? Pode ser que o meu dinheiro desvalorize e aí eu vou ter que repor um saldo lá porque eu não vou ter saldo suficiente para o próprio robô reinvestir no dia seguinte. E eu não mudei configuração, nada. Então, todo dia eu tenho que estar nessa supervisão constante. Então, poxa, não faz sentido. Além disso, tem altas taxas. Além disso, tem a questão de tributação que não é boa. Então, demanda trabalho demais para resultado de menos. E como vocês sabem, o meu foco está onde? Está na renda passiva. Então, eu não ficar toda hora lendo notícia, toda hora eu tenho que estar em volta dos meus investimentos. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de curtir minha família. Eu gosto de trabalhar. Eu amo o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Só que o meu trabalho, ele é ensinar pessoas comuns a conseguirem ter maestria nos investimentos. O que eu não gosto de fazer, e obviamente eu nem ensino, tá? Lá, toda hora olhando notícia, toda hora lendo relatório, toda hora tentando achar, caçar uma oportunidade. Não, o método ele é estruturado e as oportunidades aparecem em todos os cenários. Então, o meu foco está em renda passiva, em dedicação de no máximo uma hora por mês para investir. E isso é o suficiente. Então, essa modalidade não serve para mim. A terceira maneira... Gustavo, seja bem-vindo. Muita gente chegando. Sejam bem-vindos, gente. A terceira maneira de se investir em dólar é qual? Eu investi por meio de fundos de investimento cambial. Que aí foi justamente o que foi comentado aqui, tá? Que é um fundo da Orama com exposição ao dólar. Tem um fundo cambial da Orama, certo? Que é possível investir. Só que eu acredito que a citação aqui foi de um fundo de ouro com exposição ao dólar. Então, não está encaixando bem aqui. O que eu estou explicando? Fundo cambial. O que é um fundo de investimento cambial? Fundo de investimento cambial nada mais é do que eu pegar o meu dinheiro e eu vou lá com cinco cliques, eu vou pegar o meu dinheiro e entregar para um gestor profissional. Esse gestor profissional, ele vai pegar o meu dinheiro e ele vai ter uma estratégia passiva. O que é isso? Ele não vai... Existem vários fundos de investimento em que existem os previsores do futuro que vão querer investir meu dinheiro e me entregar uma altíssima rentabilidade. Existem fundos bons, fundos interessantes que apresentam boa rentabilidade, com ótimos profissionais e fundos não tão bons. Esse fundo, ele tem uma estratégia passiva. E eu, Vinícius Marinho, e toda a nossa legião de investidores sempre em alta, o que a gente faz? A gente só investe em fundos passivos, certo? Justamente porque quem domina os nossos investimentos somos nós mesmos. A única pessoa interessada em ter lucro... Pensa bem, quem é a única pessoa interessada nesse mundo em que tu tenha rentabilidade nos seus investimentos? É só tu. Ah não, Vinícius, mas as pessoas são boas. Tu não quer rentabilidade? Eu quero. Com certeza, sem dúvidas. Só que com quem que tu pode contar? Só contigo mesmo. A única pessoa que tu pode ter certeza absoluta que realmente se importa com o teu dinheiro, com os teus investimentos, é tu mesmo. Por isso que tu tem que domar isso. Tu tem que ter o controle disso. Tu jamais, quem tem filho, vai me entender. Tu jamais vai terceirizar toda a educação do teu filho para um profissional, para a escola. Jamais. Por quê? Porque tu te importa, aquilo é uma prioridade. Então, se o investimento for uma prioridade para ti, tu que tem que tomar as rédeas e tomar conta dele, né? Então, esse fundo cambial é justamente o quê? Eu vou entregar o meu dinheiro para o gestor profissional e ele, por meio de investimentos financeiros, ele vai gerar uma rentabilidade positiva ou negativa, certo? Que vai ser exatamente igual ou muito parecida, muito parecida, diferença de quanto? 0,01, 0,02% de diferença, mas ele vai seguir, a rentabilidade desse fundo de investimento vai seguir a cotação do dólar. Então, se a cotação do dólar subiu 10%, a rentabilidade desse fundo de investimento vai ser 9,98 ou 10,02. Mais ou menos nessa faixa aí. Se o dólar cair, esse fundo também vai cair. Só que como eu estou com a estratégia montada, eu estou pronto ali, o princípio básico está sendo respeitado, eu consigo ficar tranquilo, porque se está caindo desse lado, eu tenho outros investimentos que estão subindo, eu fazendo, aplicando minha principal técnica ao rebalanceamento, eu consigo lucrar, seja nas quedas, seja nas altas. Qual o ponto de atenção? Existem bons fundos cambiais e existem péssimos fundos cambiais. Por exemplo, hoje existe um fundo cambial que é o BTG, ele está disponível no BTG Pactual, digital, que é a corretora do banco BTG Pactual. Esse é o que eu, Vinícius, onde eu tenho investimento. Ele cobra uma taxa de administração de 0,1% ao ano, então é extremamente baixo, 0,1% ao ano. Só que existem fundos cambiais, de dólar, por exemplo, principalmente em bancos, mas em corretoras também, primeiro em corretoras, em corretoras tem fundos cambiais com uma taxa até 10 vezes maior. Inclusive, nas maiores corretoras do país, tem justamente esses fundos com altas taxas, gordas taxas de administração. E aí, o que é essa taxa de administração? É o quanto eu pago, quanto do dinheiro que eu investi, fica para o gestor ao ano por ele fazer esse trabalho de investir meu dinheiro. Então, se a taxa de administração que eu pago anualmente é 1%, eu vou pagar 1% de todo o meu dinheiro que está investido naquele fundo, independente se teve rentabilidade positiva ou negativa. Se eu pagar 0,01%, perdão, 0,1%, eu pago 10 vezes menos. E os dois fazem a mesma coisa. E é justamente isso. Existem bons fundos e péssimos fundos. Nos bancos, você vai encontrar, com certeza, fundos cambiais com taxa de administração acima de 1%, chegando até 1,5%, quem sabe até 2%. Não posso ter garantia agora, porque eu não fui lá pesquisar para ver quanto está a taxa hoje. Mas, a última vez que eu pesquisei, eu encontrei um que estava mais de 1,8% ao ano de taxa de administração. Ou seja, 18 vezes mais do que nesse fundo onde eu invisto, que é lá no BTG Pactual Digital, nessa corretora. Então, essas são as três maneiras de se investir em ouro. E aí eu vou escolher. Eu quero o... Perdão, em dólar. O que eu estou falando em ouro? Eu contei minha história do ouro e fiquei com ouro na cabeça. Aquele episódio foi demais. Essas são as três maneiras de se investir em dólar. Dinheiro em espécie, mini contratos ou contratos futuros, que eu nem entrei em muitos detalhes, nem vou entrar, porque não é a melhor alternativa dentro do nosso método. e fundos cambiais. E aí, dentro dos fundos cambiais, eu tenho que escolher qual o melhor fundo cambial para eu me expor, para eu também não pegar um fundo cambial em que, poxa, eu vou jogar um monte de dinheiro fora, fazendo o quê? Só pagando taxas. Tá? Vou pegar mais uma pergunta aqui. Já pensou em desistir dos seus investimentos? Olha que pergunta interessante. Já pensou em desistir dos seus investimentos? Gente, antes disso, só para contextualizar, eu vou dar um aviso para vocês. Hoje, nesse exato momento, inclusive, hoje, às 18 horas e 15 minutos, eu mandei um e-mail para a galera que se inscreveu na Semana do Lucro Certo, avisando que 73% das vagas para o Programa Investidor Sempre em Alta já estão preenchidas. Então, não faz ainda 36 horas que a gente abriu as inscrições para o programa e 73% das vagas já estão preenchidas. Tá? Então, quem tiver interesse, não perde a oportunidade. Daqui a pouco vai fechar essa janela da oportunidade. E por que eu estou falando sobre isso? O que é o Programa Investidor Sempre em Alta? O Programa Investidor Sempre em Alta é o meu programa de acompanhamento. Muito diferente de um curso comum, um curso online, o meu programa de acompanhamento, onde eu te ensino com detalhes, passo a passo, pego na tua mão, para tu conseguir aprender do zero até alta rentabilidade, investindo na Bolsa de Valores, tanto nos momentos de alta, quanto nos momentos de queda da Bolsa, inclusive durante as maiores crises. eu não estou aqui para ficar falando do programa. Então, quer saber mais informações? Vai no link que está no meu perfil no Instagram, clica naquele link que tu vai ser direcionado para um vídeo onde eu explico todos os detalhes sobre o programa, tá? E aí, muito interessante essa pergunta, por quê? Porque lá no vídeo onde eu explico todos os detalhes do Programa Investidor Sempre em Alta, eu falo justamente sobre isso, que uma vez eu pensei em desistir dos meus investimentos. e eu acredito que essa pergunta vai ajudar muita gente e por isso eu vou responder ela com calma. Por quê? O que acontece? Eu comecei a estudar investimentos, eu sempre tive um comportamento, né? Um comportamento de eu pegar, lá em casa o conhecimento é muito valorizado, lá em casa eu digo nos meus pais, pela minha família. O conhecimento, a vontade de ter educação continuada, de estar sempre aperfeiçoando, sempre melhorando, isso sempre foi inerente a nós, parece que faz parte do sangue. Então, todo mês, há sete anos a gente faz isso. Todo mês, 10% da minha renda é investida em educação. Eu fazia isso antes de casar, hoje eu sou casado, eu e minha esposa, a gente continua fazendo isso. E cada vez mais a gente investe valores maiores. Por exemplo, só o último investimento em educação que eu fiz, foi em dezembro, eu paguei 26 mil reais por uma mentoria. 26 mil reais. Claro, eu comecei pagando 26 mil reais em conhecimento? Não. Eu comecei pagando bem menos. Só que eu paguei menos, eu tive um certo nível de resultado. Aí, eu cheguei num ponto. E aí, eu fui lá, poxa, gerei resultado, tenho mais dinheiro, vou investir mais. E eu fui investindo mais, fui gerando mais renda, gerei mais renda, eu tinha mais dinheiro para investir, investi no meu conhecimento, gerei mais resultado, gerei mais renda, e isso não termina. Isso é uma bola de neve. Mas só para te dar uma ideia da dimensão que isso se torna, sabe, no longo prazo. E na verdade, a gente está falando de um prazo aqui de sete anos fazendo isso, então não é tão longo prazo assim. E aí, lá no início, quando eu comecei a estudar investimentos, eu estudava, 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 e eu estudei praticamente durante, eu estudei mais de um ano, mais de um ano. Eu gastei mais ou menos 15 mil reais em cursos, em alguns meses ali fiz todos, refiz aqueles cursos, fiz mais outros, até que chegou o ponto em que eu decidi, vou investir por conta própria. Vou pegar meu dinheiro em ações, vou pegar meu dinheiro e vou investir em ações, por conta própria. Agora eu sei, agora estou preparado. Só que qual era o meu problema naquela época? Naquela época, o meu maior problema é que eu estudava investimentos. Esse era o meu maior problema, eu estudava investimentos. Sabe por quê? Porque eu estava sempre estudando, eu estava sempre consumindo conteúdo de várias pessoas diferentes. Eu estava sempre assistindo as aulas, assistindo os vídeos de várias pessoas diferentes. Só que várias pessoas diferentes têm vários métodos diferentes. E isso eu não enxergava. E no momento em que eu perdi quase 2 mil reais em menos de dois meses, assim, em que eu mostrei na semana do lucro certo, eu perdi em menos de dois meses com uma ação mais de quase 2 mil reais, perdão, eu olhei alguma coisa até errada. E naquele momento, naquele momento exato, eu pensei, meu Deus, isso não é para mim, o que eu estou fazendo? Eu estou ficando louco, eu já gastei 15 mil reais em cursos, eu já dediquei tempo e eu ainda estou perdendo dinheiro. Eu estou estudando e eu ainda estou perdendo dinheiro. Então, naquele momento, eu pensei, nossa, eu vou desistir desse negócio, esse negócio não é para mim. Entrega lá para um gestor, sabe aquelas conversas que a gente vê na família, escuta muito na família? Bolsa é só para um grupinho fechado de empresários, Bolsa de Valores é só para aqueles que têm informação privilegiada, sabe? Todos esses papos que tem por aí, eu nutri isso na minha cabeça, naquele momento. E aí, naquele momento, eu nutri isso e eu decidi, vou investir para o meio de fundo, deixa para lá, esse negócio não é para mim, tenho que me contentar com uma rentabilidade média, e aí, mediano, isso não vai mudar a minha vida, e beleza. Só que, um tempo depois, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que veio um gatilho e alguma coisa na minha cabeça apareceu, alguma coisa, não sei o que foi, não lembro exatamente, mas eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estava decidido em mudar a situação da minha vida, eu estava decidido em realmente mudar a situação da minha vida, de uma vez por todas, porque eu não nasci em família rica, então eu tive que construir isso com o tempo, mas eu estava desistindo, eu vi que na verdade eu estava me acovardando, eu estava com medo, eu não estava com medo de, poxa, investir e perder o meu dinheiro, porque eu já tinha perdido, aquele era o medo que já existia, eu estava com medo, sabe do que? De eu saber que eu não consegui, esse era o meu medo principal, eu tive vontade de desistir, porque eu não estava confiando em mim mesmo, e aí, no momento que eu não estava confiando em mim mesmo, eu comecei a enxergar na minha frente, que a minha vida ia continuar sempre a mesma, ela nunca ia mudar, e naquele momento que eu tive vontade de desistir, e que parece que ativou, ligou uma chave, mudou a chave na minha cabeça, aí eu pensei, não, eu não vou desistir, aí, onde que eu comecei a focar? Eu parei de focar em investimentos, por quê? Porque estudar investimentos, só investimentos, não te leva a lugar nenhum, tu precisa entender um método, e foi aí que eu comecei a, cada vez mais, buscar métodos, só que não só buscar métodos, não só ser um aprendedor, dentro do programa Investidor Sempre em Alta, já tem dezenas de pessoas, que já estão assistindo as aulas, e até me comentaram, olha que legal, essa turma tem uma mulher do Catar, e tem um homem da Itália, e também tinha uma portuguesa, que estava querendo entrar no programa, só que ela perguntou, tem como adaptar essa metodologia, esse método, aqui para investir na Europa? E eu, olha, infelizmente, eu realmente não tenho esse conhecimento, investimento lá para a Europa, o que eu trato no programa Investidor Sempre em Alta, investimentos no Brasil, mas a gente está expandindo já, essa turma já tem, uma mulher do Catar, e um homem, que participa aqui das lives, direto com a gente, da Itália, ambos são brasileiros, mas eles moram lá fora, quase uma portuguesa, foi fazer o nosso programa aí, e aí lá no programa, eu falo que, a gente tem vários perfis, tem aquelas pessoas, que elas são aprendedoras, basicamente, elas estudam, 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 e parece que sempre falta alguma coisa, falta sempre alguma coisa, eu nunca me sinto preparado o suficiente, eu nunca me sinto pronto o suficiente, e eu fui assim por muito tempo, até que, eu tenho essa característica do aprendedor, eu estudo, 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 mas eu fico com medo de ir para a ação, eu fico, eu tenho medo de perder dinheiro, e eu não vou, sabe, e aí, só que naquele momento, eu, quando eu decidi investir por conta própria, eu rompi essa barreira, e eu rompi essa barreira, eu consegui executar, só que aí eu perdi dinheiro, e aquilo me, me deu um, parece que um soco na boca do estômago, não tenho, acho que eu não tenho outra expressão melhor, para falar isso, e aí, existem pessoas que vão passar, a vida toda sendo aprendedores, e nunca vão para a ação, só que é por quê, e por que aconteceu comigo, porque não tem um método, não tem um método, quando que eu venci, essa vontade de desistir dos meus investimentos, quando que eu consegui tirar da cabeça, essa ideia, de que, poxa, investir, não vai mudar o meu futuro, quando eu consegui eliminar, todas essas crenças podres, que estavam na minha cabeça, porque sim, isso é possível, hoje eu consigo enxergar, hoje eu consigo tocar isso, hoje é palpável para mim, antigamente não era, antigamente era uma alucinação, eu imaginava, como que eu consegui fazer isso? Tendo um método, seguindo um método, na verdade, eu segui vários métodos, então, eu estudava um método, eu implementava aquele método a fundo, eu estudava outro método, implementava a fundo, e aí, como que eu descobri, muita gente me pergunta, como que eu descobri, o método investidor sempre em alta? Simplesmente por eliminação, da maneira menos eficiente possível, só que foi a única maneira possível, porque esse método não existia, então, eu fui testando um a um, testei todos aqueles clássicos tradicionais, que funcionam, funcionam, desde 1930, 1950, fui testando, e aí eu comecei a ver, bom, onde que eu tenho que focar? Depois de eu gastar, mais de 150 mil reais, em treinamento, em mentoria, em treinamento, em cursos, e dedicar mais de 4 anos para isso, aí sim eu encontrei o método investidor sempre em alta, que aí quando eu olhei aqui, eu digo, meu Deus, não pode ser isso, não pode fazer sentido assim, não pode ser tão mais simples do que eu imaginava, porque eu já investi de maneiras que vocês não têm nem ideia, eu já fiz day trade, eu já fiz swing trade, day trade é o comprar e vender ações no mesmo dia, swing trade é o comprar e vender ações em semanas, com intervalo de duas semanas, mais ou menos, entre a compra e a venda, eu já tentei investir com foco no longuíssimo prazo, compra ações para esquecer, aí vem aquelas quedas que faz você perder metade do dinheiro, e aí, eu já investi em opções que são alternativas muito mais voláteis, que na verdade opções não são nem ativos, o que é um ativo? Ativo é um investimento, derivativo é o quê? Uma opção é um derivativo, derivativo é um investimento que deriva num ativo, então são investimentos sintéticos, olha onde eu já me meti, então eu testei de tudo, até que eu cheguei no investidor sempre em alta, quando eu cheguei no investidor sempre em alta, o que eu consegui fazer? Eu consegui me escorar, eu deitei para trás e relaxei, porque naquele momento eu tinha um método claro de investimentos, naquele momento eu conseguia saber, ter clareza, ter certeza de cada passo que eu tinha que dar, primeiro eu investo onde? Aqui, depois eu investo onde? Aqui, aí se esse investimento se desvalorizar, o que eu faço? Isso aqui, pronto, a partir do momento que eu não tenho dúvida, que eu não tenho preocupação, que eu não tenho ansiedade, que eu não tenho medo de eu perder dinheiro, do meu dinheiro se desvalorizar, que eu não tenho sempre aquela sensação, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que não? Quando eu consigo tirar tudo isso da minha frente, acaba essa vontade de eu desistir dos meus investimentos. Então, para quem fez essa pergunta, e para quem possivelmente está com isso na cabeça, poxa, será que vale a pena eu investir meu dinheiro? Poxa, a minha história, eu não sou um super-herói, longe disso, muito longe disso, mas, com quantos anos? Com seis anos de primeiro-tenente, na verdade, eu não comecei como primeiro-tenente, eu saí do exército, eu pedi minha demissão, eu ganhava mais de oito mil reais todo mês, para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, para mim era muito mais que o suficiente, meu custo de vida é extremamente baixo, não preciso de muito para viver, e eu consegui largar, e me despedir desse salário com muita tranquilidade, porque por meio de eu encontrar esse método de investimentos, eu consegui construir uma base financeira, que eu podia ficar vários anos sem trabalhar, e ficar super tranquilo, então, aquele medo de eu largar o meu emprego, e trabalhar com o que eu verdadeiramente amava, e que eu amo fazer, que é isso aqui, está conversando com vocês, numa noite de terça-feira, ele sumiu, só que isso só sumiu, eu só concretizei, eu só realizei esse sonho que eu já tinha, depois do que? De eu superar essa vontade, esse desejo, essa preocupação, poxa, vou desistir dos meus investimentos, então, o que você precisa para investir? Não precisa saber sobre investimentos, você não precisa estudar investimentos, você precisa ter um método claro de investimentos, quando você tem um método claro de investimentos, você consegue 100% de certeza, você consegue investir e ter resultado, no momento que você não tem um método, você tem dúvidas, então, se você quer ir pelo caminho mais difícil, testar várias coisas, eu segui esse caminho, eu não posso ser hipócrita, eu segui esse caminho, mas eu vi que não tinha saída, hoje eu ofereço uma saída, hoje eu ofereço uma solução, de um acompanhamento próximo, que está com as inscrições, por enquanto, abertas, mas eu não tive saída, eu tive que fazer isso, eu tive que gastar mais de 150 mil reais, durante mais de 4 anos, para eu encontrar esse método, que hoje eu distribuo, e faço os eventos gratuitamente, e eu ainda explico, o programa é para quem quer ter, eu do seu lado, quem quer me ter do lado, quem quer justamente me dar a mão, para eu conseguir te puxar, e fazer trilhar esse caminho, da maneira mais fluida, mais tranquila possível, te ensinando, primeiro tu faz isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquele outro, certo, então como que eu venço, essa questão de, poxa vou desistir dos meus investimentos, esse medo, tendo um método claro, tu precisa ter um método claro, e confiar nele, seguir esse método, seguir, quando tu segue o método, tu sabe o que tem que ser feito, aí, essa vontade de desistir, absolutamente some, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, como identificar o momento certo, para realizar a operação, qual operação? vamos lá, vou responder de uma forma mais geral, porque eu não sei exatamente qual a operação, talvez seja o rebalanceamento, talvez seja o investimento em ações, talvez seja, não sei, mas vamos lá, como identificar o momento certo, para realizar a operação, qualquer investimento que eu for fazer, tem muita gente que diz por aí, que o timing é importante, o fator timing, o que é o fator timing? o momento que eu vou investir, é muito importante, eu também achava isso, e basicamente, quem investe, por exemplo, eu na época que eu testei o day trade, eu acreditava nisso, que o timing era importante, aí chegou no momento, em que eu caí num artigo científico americano, em que, na verdade, é um estudo que vem sendo feito, há mais de 40 anos, em que ele busca identificar, de onde vem, qual o fator preponderante, na rentabilidade, dos 10 melhores fundos, de investimentos, do mundo, muito parecido com os fundos multimercados, aqui no Brasil, o que é um fundo multimercado? Um fundo de investimento, que investe em vários investimentos diferentes, e aí, lendo esse estudo, quando eu cheguei na frente dele, chegou esse artigo para mim, eu fui ler, e o que esse artigo dizia? na década de 70, na década de 80, na década de 90, nessa década de 2000 a 2010, e provavelmente vai sair uma nova edição daqui a pouco, eles mostraram o quê? que apenas 4%, 4% da rentabilidade dos 10 melhores fundos multimercados, os hedge funds do mundo, vem do timing, ou seja, de eu acertar o momento exato, o momento, o melhor momento para eu investir em um determinado investimento, quando eu olhei aquilo, eu comecei a perceber, a voltar, a dar um passo para trás, e ver, poxa, será que faz sentido mesmo acertar o timing? Eu queria acertar o timing? E eu comecei a ver o meu histórico, comecei a ver o histórico dos grandes investidores, geralmente depois que eles compram, eles têm uma pequena queda, e quando eles fazem boas escolhas, eles têm uma gigantesca valorização, nos próximos meses, nos próximos anos, mas eu consegui perceber que, poxa, se eles investem e primeiro cai, muitas vezes cai primeiro para depois subir, para depois se rentabilizar os investimentos, eu acho que o foco desses caras não está no timing, e aí depois eu cada vez mais, eu fui me aprofundando mais, fui lendo mais, livros técnicos, cursos, enfim, eu consumia, era igual um louco, consumindo conteúdo sobre investimentos, e eu fui perceber que ninguém olha para o timing, ninguém quer grande, e basicamente, se eu quero ser um tubarão, eu tenho que andar com os tubarões, não faz sentido eu querer ser um tubarão, sendo que eu estou sempre no meio da sardinha, não faz sentido eu querer ser um gavião, se eu só convivo com os patos, não faz sentido, eu tenho que, se eu quero ser isso, eu tenho que me espelhar nisso, e andar com isso já se possível, seguir isso, seguir essas pessoas, e aí eu comecei a perceber que o timing não era importante, depois, com o tempo, eu cheguei até a fazer o meu TCC, eu sou graduado, eu sou formado em administração, e aí o meu TCC, eu fiz o trabalho de conclusão de curso, eu estava buscando identificar, se existia algum padrão de tempo, olha só, eu estava bem na questão do timing, de encontrar qual o melhor momento, para o momento certo de realizar a operação, eu queria identificar, se existia um padrão de tempo, que a bolsa subia, a bolsa de valores do Brasil subia, antes do país começar a crescer, e sabe o que foi que eu encontrei? Existe mais ou menos um padrão, que é de um ano e meio a dois anos, então, de um ano e meio a dois anos, anos antes do país, da economia do país, começar a crescer, a bolsa já começa a subir, de um ano e meio a dois anos, eu peguei e fiz um histórico, eu equiparei o PIB, o produto interno bruto, você não precisa saber exatamente o que é isso, mas eu comparei o PIB com as altas e quedas da bolsa de valores, eu identifiquei isso, aí qual foi o problema que eu encontrei? Esse era o meu projeto do TCC, depois eu mudei, o TCC foi sobre outra coisa, foi sobre o porquê que até hoje, as pessoas investem na poupança, e aí eu encontrei algumas soluções, que hoje eu uso como base para o programa investidor sempre em alta, e o que aconteceu? Eu identifiquei, bom, beleza, existe um padrão mais ou menos de tempo, entre um ano e meio e dois anos, antes do país começar a crescer, a bolsa começa a subir, só que qual foi o problema que eu encontrei aí? Como que eu ia descobrir quando que o país ia começar a crescer? Eu não tinha como adivinhar quando que o país ia começar a crescer, todos os especialistas erram, eu mostrei na semana do lucro certo isso, não porque eles são ruins, porque eles estão no presente, não no futuro, e aí se eu não sei quando que a economia do país vai começar a crescer, eu também não vou saber quando que a bolsa vai começar a subir, então todo aquele meu estudo caiu por terra, eu tive que mudar o tema do meu trabalho de conclusão de curso, e aí eu entrei na parte de finanças comportamentais, para eu entender exatamente como que as pessoas pensam ao investir, e eu usei todo esse conhecimento, justamente com técnicas também, para eu conseguir ensinar melhor os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Mas respondendo a essa pergunta, como identificar o momento certo para realizar a operação? Não existe um momento certo, o momento certo é uma profunda ilusão que a gente tem, não existe um momento certo de investir em ações, não existe um momento certo de, opa, agora vende ações, agora compra dólar, não existe, basicamente por quê? Porque não tem como a gente prever o futuro, todos que tentaram prever o futuro, uma hora fracassaram, todos que tentam prever o futuro, fazem estimativas que eles estão mudando a cada mês, porque as condições mudam, então qual é a única maneira no mundo que faz sentido investir? Na minha cabeça, se tu tem outra opinião, respeito, tudo bem, só que como eu não tenho poder preditivo, qual a única maneira de eu conseguir ganhar dinheiro de forma consistente na Bolsa de Valores? É eu parando, eu deixando de pensar, de procurar a resposta para essa pergunta aqui, eu deixando de acreditar que eu vou conseguir adivinhar, quando investir nessa ação, quando vender ela, eu vou comprar aqui, bem embaixo, depois eu vou vender lá em alta, não tem como adivinhar isso, por isso, eu preciso parar de estudar investimentos, e começar a estudar como me expor aos investimentos, ao método que eu consiga me expor, ou seja, como que é um investidor sempre em alta se expõe? Basicamente, ele não está nem aí para o que vai acontecer no futuro, por quê? Ele monta uma máquina, ele monta uma carteira de investimentos, que vai lucrar em qualquer cenário, respeitando duas técnicas, na verdade, um princípio básico, e uma técnica muito efetiva, muito simples, que eu ensinei na semana do lucro certo, e aí, dentro disso, tem várias outras técnicas que expandem, com certeza, tu consegue até dobrar a tua rentabilidade, muito tranquilamente, certo? Só que não existe o momento certo para investir, enquanto tu procurar isso, tu vai nutrir ansiedade, preocupação, medo, dúvida, e tu vai ter tudo isso, a única coisa que tu não vai ter é resultado, e mesmo que se tu tiver temporariamente o resultado, tu vai estar sempre lendo notícias, tu vai desperdiçar um tempo do caramba, eu troquei muitas vezes a minha família para estudar investimentos, porque eu estava com o meu dinheiro em jogo lá, e eu investia de maneiras que eu precisava estar toda hora informado, na minha cabeça eu precisava estar toda hora informado, o modo como eu investia, os métodos que eu estava testando, exigiam isso, então isso quase arruinou o meu casamento, na época que nem era casamento ainda, na época de namoro, na época de noivado, quase arruinou a minha relação com a minha esposa, a Suelen, naquele momento eu, não, chego, aquele foi o estopim, sabe, lembra das aulas de história lá, que tinha o estopim, o estopim da guerra de tal, foi a morte do Francisco Ferdinando, o estopim para eu conseguir entender, chega, foi justamente essa, o quanto os investimentos atrapalham na minha relação com a minha esposa hoje, que bom que eu virei a chave e consegui mudar isso, senão quem sabe eu teria perdido até o meu próprio relacionamento, né, então não foca nisso, não foca em identificar o momento certo para realizar a operação, por quê? Porque não há momento certo, por isso tem que aprender, desligar essa chave do, precisa estudar investimentos, tu não precisa estudar investimentos, tu precisa estudar, tu precisa saber te expor aos investimentos, saber te expor, isso é muito mais importante, depois tu sabe te expor, aí tu aprofunda, aí tu estuda os investimentos para aperfeiçoar o teu método, tá? A respeito das corretoras, Banco Inter tem corretagem zero, assim como a Clear, seria uma boa corretora se investir a parte em ações? Pergunta do Júnior aí, obrigado Júnior, seguinte, eu nunca usei a corretora do Banco Inter, mas eu nunca ouvi reclamação, tá? Então se tu quiser usar a corretora do Banco Inter, zero estresse, sem problema nenhum, não vai ter perda nenhuma, a corretagem é zero igual a na Clear, então pode investir sem problema, vamos lá, última pergunta, por onde começar? Meu Deus, o que que eu fiz? Aqui, consegui, por onde começar? Curto e grosso, por onde começar? Acredito que seja por onde começar a investir, olha, eu, nessa live aqui, eu contei a minha história, basicamente eu contei com detalhes a minha história, como que eu comecei a investir? Eu comecei a investir estudando, eu ia lá e consumia muito conteúdo, eu ia lá e lia bastante, eu me informava, eu entrava em sites de notícias, eu acompanhava as notícias, eu acompanhava todo dia, eu estava olhando quanto que estavam as ações, na época não tinha aplicativo para o celular ainda, mas eu olhava no computador, quanto que estavam as minhas ações, quanto que estavam as minhas ações, aí eu consumia muito conteúdo e muita gente, poxa, o que eu perdi de tempo, e o que eu perdi de dinheiro, para aprender a investir, hoje eu não faria a mesma coisa, o que eu fiz antigamente, hoje eu não faria, mas essa é uma decisão que cada um vai ter que tomar, porque tem uma diferença muito grande, no investidor que tem sucesso, e sucesso quando eu falo é dinheiro no bolso, e o investidor que ele tem fama, tem o cara que tem sucesso, tem o cara que quer fama, o cara que quer dinheiro, o cara que investe para ganhar dinheiro, e o cara que investe para estar certo, a maioria das pessoas querem investir para estarem certas, para dizerem depois, eu disse que a ação tal ia subir, eu investi na ação tal, e consegui tanto por cento de rentabilidade, só que o investidor, ele vai ter que tomar uma decisão, em algum momento ele vai ter que tomar uma decisão, ou ele decide estar certo, ou ele decide ganhar dinheiro, não tem como eu ter as duas coisas, porque no momento que eu quero estar certo, eu estou focado não em ganhar dinheiro e investir, eu estou focado em me exibir, talvez para os amigos, talvez para mim mesmo, o meu ego está acima de tudo, e aí eu vou querer prever o futuro, eu vou querer saber qual o momento certo para eu investir, para eu dar grande porrada nas ações, que vai me deixar rico do dia para a noite, eu tenho esse caminho, qual o outro caminho? Eu tenho uma visão agnóstica dos investimentos, eu realmente não querer saber qual o investimento que vai subir amanhã, e eu não estou nem aí gente, isso é a realidade, eu não tenho nem ideia de qual o preço das minhas ações hoje, por quê? Porque eu não estou focando em hoje, amanhã, semana que vem, eu não estou focando no meu tempo nisso, eu estou focando no meu tempo no que eu amo fazer, estar na minha família, estar no meu trabalho, estar no meu lazer, eu não gosto de ser aquele cara preso em escritório, aquele cara preso em lendo notícias, isso não te dá rentabilidade, isso não te entrega, isso só te tira a rentabilidade, então por onde eu começaria hoje? Hoje eu começaria por onde eu comecei depois de perder, mais ou menos dois mil reais, aprendendo um método, e executando um método. Como que eu aprendo um método? Poxa, eu tenho mais de 300 vídeos postados no meu canal no YouTube, eu tenho mais de 70 aulas, de aproximadamente 45 minutos a uma hora no meu canal no YouTube, então se tu quiser aprender o meu método, tem todo esse conteúdo aí para tu consumir, tu pode, a partir de quantos ativos com setores variados, pode ser considerado uma carteira diversificada? Depende, que ativos, que ativos aí João? Ações, ativos como um todo, minha detalhe é mais essa pergunta aí, por gentileza. Então por onde eu começaria hoje? Hoje eu começaria aprendendo um método e executando um método, pega o método que mais faz sentido na tua cabeça, e executa, testa, tudo nessa vida, tudo no mundo é tentativa e erro, a única coisa que eu vi na minha vida que fazia sentido, é o método que eu tive que criar com o tempo, e para isso eu tive que investir 150 mil reais, 4 anos mais, na verdade, 4 anos da minha vida para eu conseguir chegar nesse método, e agora eu relaxo e descanso. Então se tu realmente quer aprender, se tu participou da semana do curso certo, se tu gostou do que viu, e tu quer aprender, tu tem dois caminhos, ou tu pega um fim de semana inteiro, talvez dois, talvez três, e maratona todo o meu conteúdo no YouTube. Lá tu vai conseguir entender, eu falo sobre vários pontos, eu não escondo nada do método, tudo eu distribuo, tudo eu publico gratuitamente, só que cada aula é obviamente focada, é específica num ponto. E aí tu vai lá, consome tudo, me manda tuas perguntas, tuas dúvidas pelo Instagram, vou te responder assim que der, eu te respondo todas, não tem problema nenhum. Tá? Ou tu tem um segundo caminho, tu tem uma segunda opção, que é entrar, como dezenas de pessoas já entraram, só ontem e hoje, no programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento. O que é esse programa de acompanhamento? Basicamente, tu vai ter tudo, todo o passo a passo que tu tem que dar, qual o primeiro passo, qual o segundo passo, qual o terceiro passo, qual o quarto passo, se eu não conseguir executar o quarto passo, o que eu faço? Eu pego o meu celular, e eu falo diretamente com o Vinícius, porque o Vinícius vai me dar um direcionamento do que eu devo fazer. Isso é um programa de acompanhamento, o que não é um curso. Um curso, basicamente, é, aqui estão os vídeos, tu assiste os vídeos, e, boa sorte. Um programa de acompanhamento é, aqui estão as aulas, assiste as aulas, e qualquer dúvida que tu tiver, entre em contato direto comigo. E é justamente isso, que eu estou, com as inscrições abertas, eu só abri três turmas no ano passado, e eu não sei como que vai funcionar esse ano. 73% das vagas já estão preenchidas, tá? Então, quem realmente quiser, fazendo 2020 diferente, quem não quer, esperar o carnaval passar, para começar o seu ano, e realmente, poxa, eu quero aprender esse método, passo a passo, eu entendo, que tem valor, que isso pode realmente mudar os meus resultados, que eu vou construir, qual é o foco do Vinícius com isso? Não é fazer tu ganhar dinheiro, eu quero simplesmente, que tu construa, a vida que tu quer viver, ao invés de ter que suportar a vida, que vai vir, se tu não conseguir, construir aquela, que tu realmente quer viver. Esse é o meu objetivo final, e é justamente por isso, que eu larguei meu emprego, foi esse o meu objetivo. Por quê? Porque isso para mim, é muito mais valioso que dinheiro. Para mim, o dinheiro é um meio, absolutamente isso. Então, te recomendo, aproveitar essa oportunidade, que vai fechar, certamente, em poucos dias, tá? Ou, tu maratona, e assiste todos, todos os meus vídeos, lá no YouTube, que também não tem problema, absolutamente problema nenhum. Certo? O que tu acha do Forex? Forex, jamais. O que é o Forex? Me responde aí, o que é o Forex? O Forex, absolutamente, é um mercado, em que eu vou tentar prever, olha só, se eu investir em Forex, eu vou tentar prever, o futuro, naquilo que é, mais impossível, do mundo, de se prever o futuro. Que é, em moedas. Moedas. a coisa mais difícil é eu saber, por exemplo, quando o dólar estava em 1,85, mais ou menos, todo mundo dizia que não ia passar de 2 reais. Eu lembro, aquela época foi, uma época que eu comprei um perfume, o melhor perfume que eu já tive na minha vida, eu comprei naquela época, que o dólar estava 1,85, porque eu fui viajar e comprei o perfume. E aí, quando o dólar bateu 2 reais, aquilo era um absurdo, como é que o dólar bateu 2 reais? Quando bateu 2,50, como é que o dólar bateu 2,50? Gente, hoje está 4,20, 4,30. E aí, tem gente que diz que vai a 5, e as pessoas acham, meu Deus, capaz que vai a 5, não vai a 5. Aí, tem gente que diz que vai a 4, não, mas não vai cair. Esquece a previsão do futuro. Isso vai te dar o quê? Medo, ansiedade, dúvida, preocupação. Vai te dar muita coisa, menos resultado. Então, o Forex, jamais, está totalmente fora do método. O método do investidor sempre em alta, é focado em tu construir uma carteira de investimentos, que ganhe em qualquer cenário, que não dependa de eu acertar ou errar o investimento. Por quê? Dentro do método não existe investimento certo, não existe investimento errado. Todo investimento, ele tem valor para o longo prazo, e conforme as movimentações no longo prazo, eu vou reajustando os meus investimentos. Quando eu reajusto, eu garanto lucro no bolso. Se a bolsa está em alta, o lucro entra no bolso. Se a bolsa está em baixa, entra lucro no bolso. Isso eu mostro exatamente, no vídeo, antes de eu explicar absolutamente tudo que tu tem acesso, se tu te inscrever no programa Investidor Sempre em Alto, meu programa de acompanhamento, que eu comentei agora há pouco, antes de, no detalhamento, tem um vídeo lá onde eu detalho todos os pontos, tudo que eu abranjo, o que que inclui, o que que não inclui, dentro do programa, tá? E antes disso, eu explico exatamente o método, qual a base do método. Então, como que tu faz para acessar esse vídeo e entender esse método, tá? Porque tu vai entender exatamente por que eu não foco em Forex, por que isso está totalmente fora da minha alçada? Por que que isso, para mim, não vale a pena, não faz sentido? Vai no meu perfil no Instagram, clica no link que está no meu perfil no Instagram, quando tu clicar nesse link, vai ter um vídeo, assiste esse vídeo. Quando tu assistir esse vídeo, tu vai entender todo o método do Investidor Sempre em Alta. Basicamente, eu peguei e fiz um grande resumo da Semadruco Certo e mostrei ali, com todo o passo a passo. tu vai entender que aquela maneira é a mais, para mim, essa maneira é a mais eficiente, é a melhor que existe no mundo para investir, mas só pode justamente ser usada no Brasil. Por quê? Por causa dos investimentos que compõem esse método. Tem como fazer em outros países? Talvez tenha, mas eu não sou especialista em outros países. Eu fiz isso e gerei dezenas, centenas de milhares de reais aqui no Brasil. Então, eu ensino o que eu faço. jamais eu vou ensinar o que eu acho que é o que eu estudei. Então, o que eu gerei, aí eu posso ensinar. Se eu não gerei, eu não falo nada. Marinho, no teu curso, qual o valor e quanto tempo de curso? Primeiro, não é um curso, é um programa de acompanhamento. Pela primeira vez na história, eu estou dando dois anos, dois anos de acompanhamento pessoal. Próximo. Então, tu vai ter o meu contato direto com o celular, tu vai poder me fazer perguntas a qualquer momento. Em qualquer outra vez que eu já abri as inscrições, foi um ano de acesso ao programa, as aulas do programa e um ano de suporte. Às vezes eu estou dando dois anos e provavelmente eu não vou fazer isso mais uma vez. Qual o valor? O valor é muito maior do que o preço de acesso. Pode ter certeza, mas está tudo detalhado. Quanto tempo de curso? Está tudo detalhado lá nesse vídeo em que eu te falei que o link está no meu perfil aqui no Instagram. Tu clicar nele, tu vai cair nesse vídeo, lá eu explico todo o método, o que compõe o programa, qual o preço, qual a forma de garantia, qual a forma de pagamento, perdão, qual a garantia, inclusive eu dou uma garantia incondicional de 30 dias. Basicamente, tu tem 30 dias para testar. Tu vai lá, testa 30 dias, assiste todas as aulas, participa de todos os encontros ao vivo, tira todas as dúvidas, em até 30 dias. Se tu não estiver satisfeito e tu quiser o teu dinheiro de volta, tu me manda um e-mail, não me explica nem o porquê, não preciso, não precisa me dizer nem o porquê. Eu vou devolver 100% do teu investimento. Não tem problema nenhum. Até hoje, nunca ninguém pediu a devolução. Absolutamente, nunca ninguém pediu a devolução. Mas se quiser pedir, zero estresse. A gente continua amigo depois disso ainda. E para essa turma, eu estou dando 8 presentes exclusivos ainda. Então, realmente, a gente já começou, tem muita gente inscrita, 73% das vagas já estão preenchidas e daqui a pouco o tempo já vai fechar. E eu não sei quando que eu abro de novo. Quanto tempo de curso? O tempo, tu pode fazer na hora que tu quiser, as aulas do programa são divididas em vários, o conteúdo todo é dividido em vários módulos que eu explico nesse vídeo. E aí, cada módulo tem vários vídeos. Dei aproximadamente 5 a 10 minutos cada um. Aulas bem focadas, bem objetivas. Para não ficar com devaneio e não perder o foco. Então, se eu for somar todo o tempo do programa, contando 20 minutos por dia de estudo durante 30 dias é mais que o suficiente. Já consegue fazer todo o programa e ter todos os resultados que cada módulo te oferece. Certo, gente? Agora, a gente já vai cair aqui no Instagram. Então, vou finalizar essa live aqui. Vou deixar esse último aviso. Então, se tu tem interesse, quer aprender o método, quer entender todos os detalhes sobre o programa Investidor Sempre em Alta para ver se é para ti, poxa, quero aproveitar essa garantia de 30 dias que eu posso escolher, posso fazer o curso e depois eu escolho se eu vou pagar ou não, o que tu faz? Clica no link que está no meu perfil no Instagram, assiste lá e aí é contigo, aí tu toma a tua decisão. Tá bom? Só estou dando esse último aviso, esse aviso final porque o Instagram ele derruba quando a gente fecha uma hora. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês tirando essas dúvidas sobre a Semana do Curso Certo. Esse nosso evento que rolou na semana passada foi um sucesso total, mais de mil pessoas participaram e foi um prazer responder essas perguntas mas a gente tem muito mais que a gente vai ainda marcar outras lives para eu conseguir responder e endereçar cada uma dessas perguntas. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.